Pensando nos impactos negativos que o novo coronavírus pode trazer para a saúde mental das pessoas, a UFSM conduz a pesquisa Covid Psique, que tem como objetivo monitorar a evolução dos sintomas psíquicos e comportamentais de brasileiros maiores de 18 anos e investigar fatores de risco durante a pandemia. A pesquisa tem quatro fases. A primeira delas contou com a participação de 3.633 brasileiros de todas as partes do país e brasileiros que moram no exterior. Eles colaboraram com o estudo respondendo um questionário online. Nessa primeira etapa do estudo, nós concluímos que esses níveis de sintomas investigados, de estresse, ansiedade, estresse pós-traumático, eles foram relacionados, sim, a diversos fatores que são pertinentes à situação da quarentena ou da pandemia, como, por exemplo, endividamento, as perdas financeiras, ter perdido um familiar devido à Covid, situações adversas que podem ocorrer durante a pandemia, que a gente está vendo sendo noticiado um aumento dos casos de violência doméstica, por exemplo, e isso teve uma relevância no nosso estudo, vir em tratamento para algum transtorno mental e ter esse tratamento interrompido durante a pandemia, ter uma exposição maciça à informação, à mídia, ou seja, não desligar do celular, do computador, do noticiário, estar sempre olhando as notícias. Isso tudo foi associado com maiores níveis de sintomas de todos esses sintomas que a gente avaliou. Bom, essa pesquisa, nessa primeira etapa, tem algumas limitações, porque nós pretendemos que seja uma pesquisa nacional e, de fato, nós alcançamos cidades de todo o território brasileiro. Mas a grande parte da amostra se localizou no Rio Grande do Sul e é uma amostra de, principalmente, mulheres, pessoas de cor autodeclarada branca, de renda de classe média, compatível com classe média ou alta, de nível alto de instrução. Então, não é uma amostra representativa de toda a população brasileira, mas ela reflete um extrato social. Então, isso é um cuidado que se tem que ter na hora de analisar esses resultados. O estudo também conta com a participação de pesquisadores da Universidade Franciscana, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de São Paulo. O questionário da segunda etapa já está disponível e fica aberto até o dia 30 de junho no site www.covidpsique.org, onde também se encontra o relatório da primeira fase. O grupo reforça a importância das participantes da primeira fase continuarem contribuindo e convida novas pessoas a se juntarem à pesquisa. Legenda Adriana Zanotto